O humorista e apresentador Danilo Gentili se envolveu em mais uma polêmica na internet. Desta vez, o alvo da discussão é o filme Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola. A obra é baseada em um livro escrito por Danilo e também teve o roteiro assinado por ele, assim como em algumas passagens ele interpreta um personagem específico dentro da obra. O filme conta a história de um jovem rapaz que vive ali um momento muito complicado na escola quando um diretor autoritário e politicamente correto faz normas cada vez mais difíceis de serem seguidas e podem levar ele a repetir de ano. Esse jovem, então, encontra um caderno com instruções específicas que o ensinam a ir a se tornar o pior aluno da escola e fazer da vida desse diretor um verdadeiro inferno. Ele parte numa jornada de autoconhecimento junto com um amigo para conseguir cada vez mais informações a respeito desse caderno e quem sabe ali encontrar os autores dele. O filme tem sido alvo de polêmicas desde que ele estreou em 2017, tanto por conservadores da direita quanto por liberais da esquerda que questionam ali o tom politicamente incorreto da obra. Desta vez, o filme está sendo acusado de fazer apologia à pedofilia. O trecho em questão conta ali com a participação do ator Fábio Pochá, que também está acusado pelas pessoas ali envolvidas. Ele interpreta um personagem ambíguo e extremamente caricato que solicita aos estudantes, aos jovens, aos adolescentes, que façam favores sexuais para ele em troca de um pedido que eles fazem. Esse trecho específico está sendo questionado por pais que não entendem por que a obra tem censura há 14 anos se possui esse tipo de conteúdo. Através do Twitter, Danilo se posicionou a respeito do caso e disse que só está muito feliz por ter desagradado tanto bolsonaristas quanto petistas. Ainda sobre as acusações, ele cita falso moralismo. A resposta do humorista faz menção ao fato de que muitos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro estão utilizando esse trecho do filme para descredibilizar Danilo nas redes sociais. Inclusive, o ministro da Justiça, o Anderson Torres, disse que vai tomar todas as medidas cabíveis e que já acionou vários setores do Ministério da Justiça para tomar medidas cabíveis ao caso. Ele não detalhou, mas mais informações devem seguir em breve. Apesar da polêmica, o filme segue disponível na Netflix e também no serviço de streaming em Globoplay. O que você acha disso? O que você acha disso? O que você acha disso está bem! Apesar disso na primeira coisa É o instrumento amor de você será o que eu attempted dia e o que é que ainda manda já estáonyi pela internet? O que é isso?